Tu tá quebrando ou tu tá comendo as castanhas? Não, onde? Não, onde é que tu tá vendo eu comendo castanha aqui? Tá vendo não que eu tô quebrando? Olha aqui a bacia cheia. E essa boca? É a minha boca, tem o que a minha boca? Tá doida. Olha aí, gente. Ela tá quebrando, viu? Não tá comendo não. Eu não tô comendo castanha não, é aqui na bacia. Ela não tá comendo não, viu? Olha as castanhas que ela quebrou, desde 2 horas da tarde. Eu não tô comendo. Eu é a boca dela, viu? Ah, a boca dela, eu.